E aí A qual é? Nossa! Ela faz parte do seu amor já e tem interrompido. Nós não faze que o que ele não faz com a mãe. Isso significa que eu estou comendo. Parece que seu homem é isso продолжa. Quer dizer, seu homem é que a mãe, ele quer dizer. A e que você quer dizer a mãe? O que fazia com que você tenha desejado? Como você tenha tido a sua família? Você ainda não sabe se não. Se você quer que ela saiba, ela não quer que ela seja a sua vida A minha família quer que ela seja a sua vida Você é bom? Você não é bom? Você não é bom? Não! Como você sabe, você quer dizer, eu não sei! Você quer dizer, eu não sei! Você quer dizer, você não pode dizer que o curso é isso. Você quer dizer, você quer dizer que o curso é isso? Como você também pode tomar. Se você quer que tenha uma ajuda, Não. Se você quer também. Eu já tenho certeza, para que você pode fazer? Não é, Eu é. Você está aqui? Você está ouvindo? Não. Quando você faz decisiones de me deixar, você vai encontrar a tua vida infantil. Muito obrigado. Fiquinha não. Fica para o ar aqui. Não é bom para você. Não, não é? Amém. 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 O que é isso? Mano está em casa? Não tem nada. Tem nada. Vem lá, Vem lá, Vem lá, Vem lá! Ó, vóa. Vem lá Ok, vóa. Vá, vóa! Vá a lěra, vóat! Vá, vóat! Vá, vóat! Vá, vóat! Vá, vá! Uh, vá. Vá! Vá! Vá, vá! Você jáED Obra sua graduação? Suunara? Suunara você só ia ser ninho? Comocê não era chaório? Eu erainnóstico Suunara Tú saiba que... E o canaga? Suun organ Jacques? Você nem amava без de vés? Não, 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 não. Daíra, ela está me deixando de entender. Ainda não vem. Talvez você não descanse. Ajuda-se que você não vem a descanso. Que é a nível de édio. Você deve tentar usar uma cidade, navidei para a gente, mas eu nossos alcançar. Estou a palavra em direcionada? Para não? Quem é que dá uma descanso? Muito bem. Você tem sido um alcançado para falar em direcionada. Você tem a palavra em direcionada? Não é legal? Não é legal. Você precisa pagar. Como você pode pagar? Você precisa pagar uma casa não. ... ... Você pode pagar. Então eu diria que você não se sabe. Quando você vai pagar com uma história, você pode pagar uma história para melhorar seus pedidos. Você está começando, senhor? Você diz que ele já fez deslizadas? Sim, mesmo aqui. Ele já fez uma espécie de sangue para a família e ser fechada. Como você pode fazer? Não, eu não sei. Não tem uma espécie de sangue para quem fosse. Porque Deus te abençoe. Você pode cuidar de você. Não tuiei? É o que eu estou à terra? Você não tem que ir para Deus com quem esta gravida? Este é o Shawala Ele disse que foi tudo que a terra de Deus, mas que seja para o teu coração Tenho que vem de Deus É por saibido Eu tenho a laibido sobre essa a fazer a ser cimais Eu estou aqui Eu tenho a uma vida que a gente se resemblou O que elas aprendem à sua raisede e chávez? Assholei oasil! From meu brush... His holybye fright... Como se nunca eلم? Entran ¿acusou a poner alease? Já me engano, este já passou de charlatangano! Aí é muitorade. Isso é todo atende. Seu Productual amas numen Fans. Ui, não é problema? Simbiamos que resolver islamentos. É isso aí que ele falou. Ele falou assim, ele falou daqui. Ele falou que ele falou assim, ele falou antes que saítse. Ele falou muito sobre o quê e ele falou aqui. Ele falou que ele falou pra não. Sim, mas, ele falou isso. Ele falou que não passou santos. Ela falou assim. Ele falou assim. Eu não soube nada. Ele falou assim, então ele falou assim. Eu sei que assim, eu tento ver com você. Você viu isso que eu tenho o estlipos? Eu sei que eu tenho que ver o pessoal. Mas eu tenho que viver, pois eu tenho que fazer isso. Eu estlipo, meus amigos, como eu sou eu? Por isso, o que é que vai estar dizendo foi uma espelha de Deus? Sim, sim. Sim, não há um apelho ele. Não para isto? Por que você acha que o homem está sendo construindo o que foi? Como podemos ir com você? Sim, sim. Sim. A gente não pode ter me preocupado num papel para a gente, mas estamos mesmo fazendo isso mesmo. é que existem muitas pessoas estão aqui, mas a gente só tem que se treinar, mas a gente não tem que ver. Ela tem que ir comenta. Sim. Ela tem que ir com ela. 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 Ela tem que ir com ela, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora se você virá que está aqui para o seu filho, e nós temos sombra, pois não podemos fazer isso. Temos que fazer isso mesmo. Nós estamos com gente, formos que se vocêゴ a conserter a vida da vida, nós temos essa vida ou você pode passar a vida da vida e nós temos que passar a vida, mas eu tenho que deixar a vida dele. Eu não tenho certeza de tudo isso, mas você não quer acreditar em um futebol? Você está dizendo que sim, Porque você decidiu que o Senhor vai atuante de Deus a cliente. Eu não vou assistir. Eu não vou assistir. Essa più é a memória da parte minha deus. Quando me demora, eu vou me fazer o meu meu nome. Eu não vou assistir. Isso fica aí. E o que você decidiu? Eu não vou assistir. Eu não vou assistir. Eu não vou assistir. Eu não posso assistir. Eu não posso assistir a minha mãe? Eu não vou assistir. O que é isso? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Salamu Aleikum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salamu Alem. Tchau. A Mãe de Jesus Said e eu ter um trabalho aqui nesse trabalho do complicated Bye-bye. Tchau, sorry. Tchau, Sheisás e eu ter um trabalho aqui no nosso trabalho aqui no radio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Ali! Socorro! Obrigado! Quer dizer, eu agora, pra dizer assim, que é o homem que cair, a sua primeira forma é estar secunditária ou seartmentalmente, para a mesma forma. Pelo dia, depois a um pessoa que compreender Masíram, a relação a um cara que eu digo, mas aquela gente é a de um homem que não vai ser necessário por dizer que ele é social. Porém a pergunta é infelizmente o relacionamento, Quando tudo vai, não éupar para que o homem tenha confesi a ocorrer. Ou não é assim? Quando a mulher, a mulher muito aprende, nas pessoas passam por sozinhos que o homem não era. Isso era para que o homem não tenha que ser fechado. Este é o meu amor, este é o seu marco deity. Se quer falar agora, o nosso trabalho era especialista, Em mas, depois doermos, o meu amor é o meu amor. Quando eu fico, o meu amor, recuperar a sua vida. Porque em casa, o meu amor Я souberia agora, e por ser uma coisa que eu faça. Pois isso significa que euってる o meu amor. Acredito. Antes do que essa é a gente que se tornasse. Se não dá para akkor a gente. E se está a gente? A gente vai vamos a fazer isso. Não importa. Nós vamos nos ajudar e ir para nós. E se a gente vai para nós nos traves. E também os a gente pudessem juntar nós. Nós vamos vivermos em nosso mundo. É assim. Sim, porque ele tinha que dizer assim, não tinha que ter uma malha coisa. E quando ele tinha que ter um homem que a gente não tinha que ter um homem, ele tinha que ter um homem que queria comprar tudo para mim. Porque ele tinha que ter um homem que queria ter e uma mulher que queria. Primeiro. Ela nunca é tranquila. E com certeza que ela não é confundir. Por favor, por que o pessoal, se ensinou a um filho, e não soumete a um filho da sua vida. Por que? Então, Deus te abençoe. Então, você quer me perguntar? Por favor. Você quer me perguntar. Você quer me perguntar. Não, 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 não. Você já está fazendo isso? Você está fazendo isso. Eu sou a minha mãe que eu sou. Eu sou mais que isso assim, eu sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe e a mãe. Eu sou a mãe de Abubu. Eu não sei se que é isso mesmo. As vezes, os convidados na vida, a gente não sabe se sentir. Mas eu não sei se não, mas quando eu tenho certeza que se ficaria no tempo, não se divertia se sentir muito. Não sei se sentir muito mais. A gente não sabe se sentir muito mais. A gente não sabe se sentir muito mais. Muito obrigado. O que você permanece, você vai lá e me conta. Como quem vai, você vai vir aqui? A verdade é que eu não soubesse. Então, que bonha uma coisa, você não vai se divertir. Como a gente que vai ficar gravando sua vida, eu vou conviver a sua vida. Tudo certo. Sobre isso, e tudo mesmo. Sim, você pode me dizer, Ele tem muito tempo. Ele me disse que o entrenador deste ensino é que ele disse hoje. É que ele esteja. Ele disse que eu não soubesse. Doente mesmo para mim. Eu vou pegar uma faixa. Eu acho que você não pode falar. Zeynep, ela não vai falar de si. Não vai falar de si. Você não vai falar de si mesmo, mas você não vai falar de si mesmo. Não vai falar de si mesmo. Você é santa? O que você faz? Amém.